Fala pessoal, tudo bem com vocês? Durante a classificação para o grande prêmio da Áustria, nesse sábado, a gente teve ali um engarrafamento no Q2, com o Fernando Alonso sendo atrapalhado pelo Sebastian Vettel. Fernando Alonso vinha numa volta boa, que talvez colocaria ele no Q3, e acabou na última curva ali, tendo o carro do Sebastian Vettel à sua frente, e ele acabou não conseguindo melhorar o seu tempo, e ficou apenas na 14ª posição. E ele veio no rádio, e, obviamente, se tornou o Fernando Alonso do tempo antigo. Fala pessoal, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já foi um pouco mais hoje.